Nossa reportagem finalizando o mês de novembro e a gente se surpreendeu com essas duas jovens, elas que são estudantes de medicina da faculdade de Santa Maria, aqui fazendo uma pequena palestra sobre o assunto, o novembro azul. Nós estamos aqui com Izani e Samira, que vocês possam passar para o nosso telespectador aquele pequeno assunto básico, que muitas das vezes o homem tem preconceito sobre o dedo, sobre aquela piadazinha que alguns levam como piada, mas é um assunto realmente muito importante. Esse mês a gente está falando sobre o câncer de próstata, certo? E é um câncer que acomete um das maiores porcentagens do câncer do mundo, na parte masculina, justamente sobre o câncer de próstata. Então a importância do homem prevenir. São exames simples que podem ser prevenidos. O TOC é um exame que é feito de forma rápida, em questão de minutos. E os sintomas dele vão ser ok. O paciente vai começar a apresentar perca de força do jato urinário. Aquele paciente que começa a mijar nos pés, fica mijando um pouquinho em pouquinho, pode apresentar também um pouco de sangue junto na urina. Aquele paciente que começa a relatar que ele está tendo dificuldade de fazer xixi, porque quando vai sente um pouco de dor. Agora lembrando que o câncer de próstata demora muito a aparecer sintomas. É um câncer muitas vezes assintomático. Quando vem a aparecer, é porque já passou um longo tempo que esse tumor já pode ter crescimento. Se o câncer de próstata é um dos que mais acometa a população masculina, sendo o segundo, só perdendo para o câncer de pele. Então por isso é tão importante você começar a tirar esse mito do medo, de fazer o TOC, que é um exame tão simples, e começar a tentar buscar a sua saúde. Também vamos falar com ela aqui, vai falar sobre a prevenção. Camille. Camille? Samille. Samille, os sintomas, é a pergunta que o senhor fez ali fora. É só apenas os 40 anos ou o quanto antes melhor? Os estudos são feitos e recomenda-se que a partir dos 40 anos sejam feitos os exames preventivos, caso já tenha na família, algum caso na família. Claro que o câncer de próstata pode ser em qualquer idade, mas a prevalência é a partir dos 50 anos. Para você fazer, todos os homens fazerem a partir dos 50 anos. E no caso de quem já tem problemas na família, faz a partir dos 40. Mantenha-se prevenido? A partir dos 50 anos, se não houver casos na família. Através do exame de TOC retal, que é o exame mais seguro para detectar o câncer de próstata.